O Ministério da Agricultura divulgou um material com orientações sobre a peste suína africana. O material do Ministério inclui cartazes, mensagens de voz, infográficos, mensagem de texto e postagens para as redes sociais, além de um livreto com informações sobre a doença. A versão eletrônica da publicação pode ser encontrada no site do Ministério, gov.br barra agricultura. Para proteger o rebanho suíno nacional, o Ministério da Agricultura implementou medidas rigorosas de controle nas fronteiras, incluindo a fiscalização em aeroportos internacionais. A doença não tem cura e quando o animal é infectado, todos os outros animais infectados têm que ser sacrificados. No Brasil, ainda não foram confirmados casos da doença na onda mais recente, mas no ano passado foram confirmados casos na República Dominicana e no Haiti. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Adalto Gouveia.